Então a família toda pra assistir nosso lar? Porque a gente é muito conectado, acreditamos muito nisso, né? A minha avó faleceu e sempre encontra maneiras de se comunicar e conectar com a gente. Eu tenho um tio que vai sempre em centros, assim como o que conta a história lá no filme. Então a gente ama tudo, acho que são mensagens muito importantes de amor, independente da sua crença, né? No final de tudo, é uma mensagem de amor.